Administrador Postulautem, Ateten, Tuir Cultura, Feto Labele Ucun, Iha Postulautem. Administrador Postulautem, Zaret Alda da Silva, Ateten, que está um democracia ne ultraparte, mas befele faliba identidade e cultura, Postulautem, diferente o posto administrativo selu que Iha Município Lautem, tambane baseaba cultural nebe Postulautem Iha, Feto Labele Ucun, Iha Soko. O Iha alerta ali o bairro do Cifre de Sucos e Toto para ato preparados para a eleição do Cifre de Sucos. O Iha Município menciona candidato do Cifre de Sucos, o posto administrativo Lautem, questão democracia, na outra parte, posto administrativo Lautem, nem identidade, nem diferente o posto administrativo selu. Através o indetendido cultural mais forte do Iha Tanhau, posto administrativo Lautem, o Razao e Danemaca, o informa e alastra a informação, o Razao e Danemaca, o posto administrativo Lautem, Razao e Danemaca, o Razao e Danemaca, o posto administrativo Lautem, Lá existe para o Feto adotar o Ucunain e o suco sanuloso Lautem. Para o Cifre de Sucos tem que tomar atenção para a situação do Iha Município. Agora, questão de democracia, pronto, não é normal. Hámos mais ou menos identidade pessoal, cultural, mais forte e aposto administrativo Lautem, o Razao e Danem, há uma vida, para o Feto tem que cuidar do Cifre de Sucos. Adjunto diretor do Ensino Básico Central, com Marito Bernardino Vilela Hateten, se Hanesane, ita halou diskriminação com o Feto, tamba nação democrática, Feto no Mane, e é direto, Hanesane, questão cultura, nela contra, mais beba democracia, la limite Feto atu hetam poder lokal. Candidato Cifre de Sucos, feito o label envolvido é laran, ne ita halou diskriminação, pamalou. Por exemplo, sistema, Hanesane, cultura menta ou respeita, mais beba, cultura, lau nefati, e direto, atu, candidato, Hanesane, cifre de Sucos, e, hane nefati, in catacnel, tui lei. Andamais, ita miliçona, nação democrática, feito, imane, direto, Hanesane, tui lei, nemac, Hanesane, uinhauatete, tui lei, concessão, hane nefati, artigo 16, ratete, catar, todo cidadão tem o direito e dever são iguais, perante a lei. Presidente da Associação Feto Município Lautem, Maria Fátima Hateten, lei conaba igualidade, gênero, nebe ratur, ou na irra Constituição Herdetel, irra artigo, sanolo recinento, sanolo recinrito, fondalamba Feto atu lidera irra instituição ca líder comunitária. Feto pronto lidera. Baseba aminia tema, idane, aminia baseida, ratur, ou na irra Constituição Herdetel, e a município Lautem, né, cultura, né, macax, de encataca, a Feto labele ucun, mas be, rolei, idane, be, qualia, ou na, ou de Fobiba, a Feto atu pele lidera, idane, amin sinte garantido, atu amin prontudune, atu compete, o parceiro, Mane, Sira, e a eleição líder comunitária, e a periú do janei. Há, hã, noi, né, hanuder, líder, idane, be, atrezeita, processo de democracia, ba, emma rotu, né, ha, hã, lalós. Encontro, preparação, ba, lição, sefissuco, né, halao, ia, salão, encontro, posto administrativo, Lautem. No, reta, participação, húsi, sefissuco, sanolo, ia, posto, Lautem. Húsi, Lautem, Zulis 6x, ba, erteteli. Hai, telespectadores, a tuhetan informaçãn actuais no factuais que talua inscreva. Nau, hanninhan buta un notificação ou de foc comentari no fai tutãn bamei desilu.